NÓS TEMOS O... CARTCHETO! Olha o que tá escrito ali, música e sexo, que é o que o jovem mais gosta. E bem-vindo a mais um CARTCHETO. Caralho! Quando o Canella acusa, ele acusa de verdade. Eu não faço nada pela metade. Só as coisas que eu nunca termino. Melhor frase. Vou pegar pra vida essa porra. Deixa eu ver se dá pra usar papel aqui. Eu não tentei usar papel nessas coisas. Usa isso. Usa tudo. Usa areia. As coisas que você pegou, você tá colocando em lugares? É isso? Ah, não. Tá tudo aí. Eu tô testando. Esse aqui tem que ser importante em algum lugar. Mas não é aqui. Eu vim aqui pegar o pincel. Era essa a minha missão. É, já vaza. Eu só vim checar pra garantir... Que residente ífel do... É o residente ífel de salsicha. É bem o residente ífel, não é? É, é assim mesmo. Não é só a câmera. O residente ífel também é esse meme de pegar coisa, não é? Enfiar em coisa, enfiar em lugar e fazer isso, fazer aquilo. É, desafiador. O residente ífel do Scooby-Doo. Melhor ideia? Melhor ideia. De longe, né? É muito melhor que o residente ífel original. Não, o original é maravilhoso. Mas você... Lá no... Você já ficou sabendo... Eu já te mostrei a história do... Duma criança? Da música do... Do residente ífel que deu o ruim? Não, acho que não. Não? Não com a Milel. Calma aí, eu vou te mostrar, então. Enquanto isso, pega os lanchinhos lá que eu tô precisando dividir. A história é a seguinte, no Resident Evil 1, a Capcom lançou na época e as músicas eram assustadoras e maneiras, né? Legal. Aí eu vou te mostrar a música do original. O que eu tô fazendo? Mongol? O que é isso? O que? Onde eu tenho que ir? Mexe na... Na... Na geladeira. Eu não consigo ir pra lá. Por que que tá um nojo ao controle? É invertido? Não é. Se manda e pros lados você vira. Caralho, eu não consigo andar com o Salsicha. É assim mesmo. Ele é ruim mesmo. Ó. Essa é a música original. Eu não consigo chegar no lugar. Olha como eu sou imbecil. Ó, essa é a música original. Tá no meu microfone aqui. Do... Do... Quando você entra no porão. Toca isso. Parece a música quando o Datena tá pistola mostrando alguém que morreu. É verdade. Né? Mó legal. Aí a Capcom fez a seguinte. Eles foram relançar o jogo pra Play 1 com o Director's Cut, com um monte de mudança e tal. E eles decidiram mudar as músicas. E chamaram um cara pra fazer as músicas, que ele era um japonês, que ele tava fazendo muito sucesso fazendo músicas sobre as bombas lá que caiu na Segunda Guerra. Legal. E ele era surdo. Burra. E ele fez essa música pro mesmo ambiente. Que cara maluco. Melhor música. Aí... Ai, caralho. Ele mandou essa musiquinha muito divertida e a Capcom aceitou porque falou, ah, o cara ele é um gênio, né, meu? Ele faz... Ele é... Ele faz orquestra e tal. Vamos aceitar essa música que ele fez mesmo porque acho que deu bom, né? Casou demais com ele. É, aí depois descobrem que ele não era surdo e ele era uma farsa e outro cara fazia as músicas pra ele. Ah, é? Aí quando a Capcom pediu pra ele fazer a música do Resident Evil, ele mesmo fez, né? Ele não usou o outro cara pra fazer as músicas do cara. E fez essa atrocidade aí. E fez essa besteira. Porra, que doido. Que é lindo. Agora eu quero rejogar os Resident Evil só pra ouvir as músicas fodidas, saca? Quero muito. De verdade. Ou todas as músicas do jogo são fodidas. São fodidas, hein? Eu tô ansioso. Não, aqui não é pra... Será que o bicho tá aqui ainda? Posso... Investigar. Ah! Não! Acho que eu tenho que falar com meus amigos, provavelmente. Você sabe onde ele tá. Por que que não dá um tiro nele e acaba, co? É, né? Onde que tá os seus amigos? Acho que tô no andar de baixo. O Fred deveria trazer armas, né? Pra ser tonto e querer usar besteira. É, pô. Vamos apertar o botãozinho aqui. As portas vão implodir. Boa. Aí a gente entra aqui. Skook. Bidur. Skook. Cadê? Skook. Aí, meus amigos tão aqui. Tem que falar com eles, ó lá. Oi, amigos. Talvez a gente pode usar isso pra armadilha. Tem pro recorder. Lavador de fita? Beleza. Eu também tenho um pincel. Tipo, todo mundo deve ter trazido pistas indecentes e eu chego... Pincel! Enfia na boca. É uma pista, aparentemente. Vai dar tudo pra ele agora. É, porque ele é o chefe. Ele que ganha toda a glória depois. Ele é o loirinho padrão. Olha lá. Um papelzinho. Seda. Esse negócio de dinheiro aqui, ó. Pega aí. Areia. É bosta, né? Talvez você pode usar as armadilhas. Beleza. Você encontrou tudo. Não é possível. A canvas. Ah, é o papelzinho de fazer quadro, né? É. É. Beleza. A chave acho que não. Acorda. Aí, ó. Dá a chave também. Dá a chave. Eu tenho tudo. É, isso não precisa. Tá faltando um lugar pra você abrir. Você conseguia ir pra trás? Você não... Aquela porta sai pra fora. Não, aí pra trás. Não, aí pra trás. A handtip, a chipe invulsa, a sandbag, a paintbrush, a canvas. A tape recorda a coil of rope. O que que tá faltando? 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 Tá faltando algum mene pra fazer o... Falta alguma coisa. Eu acho que eu... Eu vou... Anda ali pra trás ou não tem nada? Vou, eu já ando. Eu tô trancado. Aonde que você falou? Ah, pra ir, ó. Aqui no pré-histórico tava. Foi onde eu peguei a velma. Só se tiver alguma coisa lá agora. No pré-histórico. É, mas eu duvido. Acho que tem lá, pô. Vamos lá, então. Deixa eu ver no egípcio de novo. No egípcio eu só passei... Eita! Cadê o mene? Tem aquela porta ali, pô. Eu vou tentar abrir com essa chave. Ó o Cuseta aí. Fora! Ele vem com a música com pistola. Fica aí com o monstro, querendo... Fica aí com o monstro. Eu vou investigar esse lugar com uma aranha que pode me matar. Ah, esse lugar se não foi. Uma aranha. Porra, pareceu quase um kart. Um kart. É? Boa, Canelinho. Caramba. Olha como ele é quadradinho. Coitado. Eu queria muito que fizessem os modelos 3D, assim, nos meus personagens. Quadrado? Não sei se é difícil. Fiz um modelo meio fodido, assim. Ai, ai, ai. Acho que não. Oi? Se sabendo um pouquinho... Eu não sei... Eu não sei o básico. Eu queria fazer o... O Tulinho, o Chester, o... Em 3D, assim. É tipo o Gemma, please. Isso. Ele vai fazer uns tops. Ai. Aquele programa de coisas, sabia? Nem precisa baixar. É de... Como assim? É um site que faz aquilo. Ah, é? É. Eu entrei, ele me passou. Eu esqueci o nome. Caramba, eu vou entrar qualquer dia. É só isso mesmo? Tem que pegar esse aqui? O que é isso? Uma lâmpada. Uma lâmpada. Parece um cantil, um regador. É só isso que tá faltando? Pra você dar pro Fred? Não sei, o Fred não fala. Mas é só isso que tem aqui. Fala, ele tá falando as coisas que você precisa pegar. Não, ele falou que ele tem. Ele falou que falta mais alguma coisa. Ah, então deve ser isso. Só que ele é idiota. Ele não quer procurar. Tava do lado dele. Ele prefere mandar o maconhado. É. E achar qualquer merda. Uma pasta de dente. Ele parece um que é besteira. E o cara tá... O cara vai acusar o golpe Scooby. Sai da frente. O cara vai acusar o golpe Scooby. Ele vem acusando o golpe. Falando que não vai ter copa. Sai, 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 sai. Ó, eu achei isso aqui, ó. Esse é bom, hein. Agora foi. Vocês fizeram ótimo. Vocês têm tudo que precisamos pegar o Black Knight. Legal, me dá ideia. Nossa, vamos acusar o golpe, hein. Yeah, now you just need the Chegg and Scooby. Assim, a gente montou... A gente deu tudo. Agora eles querem que a gente faz o resto. A gente precisa... Nós dois, a gente tem que trazer o Manny. Pra ir. Pra ir. Like, no way. Oh! Aí tem... Agora vão subornar... Eles são muito subornáveis, né, cara? Subornar a gente com o biscoito Scooby. Aí ele curte. Filha da puta, mano. Mano, tem uma geladeira ali que a gente pode roubar quanto a gente quiser. É, falta de ver esses biscoitos no cu. A gente não liga. Porque eu imaginei agora. Tô enfiando um biscoito no cu. No cu. E o biscoito quebra. Ou eles são muito populares, né, cara? Se ele peida... Peida, farinha. Farinha láctea. O que que é? Eles são muito populares no mundo deles. Eles não são, tipo, underground. Porque tem até a porra de uma marca de biscoito como Scooby-Doo. É verdade. Ou... Eles são famosos. Ou o biscoito já existia. Eles deram o nome no Scooby pela caixa de biscoito. Pua! É tipo você ter um cachorro chamado Traquinas. Falou idiota. Não é? Matou a pau. Matei a pau agora. Mas no filme do Scooby-Doo eles são famosos, né? No filme eles eram famosos, né? No filme eles eram famosos. No 1 nem tanto. Não, no 1 eles eram. Eles eram famosos no 1. Eram? Eles iam pros lugares. Prensa. Eles são famosos sim, filhas da puta. Nos desenhos também eram. Nos desenhos ou filme. Sabe? Sim, é. Eles são. As bruxas não sei o que e tal. Acho que é só no original mesmo lá que... Que eles eram underground. Eles estavam ainda se conquistando tudo ainda. O biscoito era caseiro. Não era... Não era a Kellogg's que fazia ainda os biscoitos. O que que você tem que fazer? Você tem que chamar o cara... Eu tenho que chamar o cara, mas eu não entendo onde ele tá. Ele tá aí. Ele tava, né? Acusando o Gorp antes. Eu não quero entrar aqui. Aqui ele não vai tá. Saco. Acabou esse episódio? É então, mas aí ó... Tá acabando já. Não, não. Precisa pegar o cara. Vamos pegar o cara. Ele tá aí. Vai fazer... A múmia não tá mais ali. Eu só tenho que achar ele. Eu não vi o que que a louca falou. Ih, achei um bicho morto. Eu tô me matando vendo múmia morta. Ele não ficava lá no andar de cima também? Não... Hã? Eu tô no andar de cima, não tô? Não, você tá no Egito. Ele ficava naquele lugar também, onde tinha três... Um... Três caboclo? É. Vamos ver. Vai que ele tá lá. Acho que eu tenho que achar ele... Achar ele mesmo, né? Provavelmente. Sim, sim. E levar ele pra algum lugar. Aonde? Era aqui. O lugar dos três caboclo. E aí? E aí? Agora ele não tá mais, cuzão. Que arrombado. Tem que achar ele de verdade. Ah, acho que ele tá no pré-histórico. Acho que eu tenho uma leve recordação de ir no baile lá. Então vamos lá. Vamos encerrar esse episódio e essa série. É porque as outras fases são fodidas. É muito difícil. Na real, esse jogo só tem quatro só. Ah, são quatro fases? É, só que eu lembro que era complexo as outras. E tipo, vai ficando cada vez mais complexo naquele skate. É. Nossa, é escroto de andar com salsicha. É, você viu, né? Como é ruim, né? É muito escroto. Porque você já jogou. Você tem a especialidade. Eu nunca botei a mão nisso. Mas é ruimzão mesmo. De verdade. De verdade e verdadeira. Aí tem um Scooby seguindo igual uma besta. Porque ele vira, né? Ele dá um drift em Tóquio. É. É muito bizarro. É muito bizarro. Ô, caralho. Vou morrer aqui. Isso é o problema. Se morrer dá game over. Eu não sei o que acontece. Morre. Morre aqui. Merda se morrer. Tem uma comidinha aqui. Você pegou? Peguei. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Vai dar bom bag. Ixi! Falei que ele tava aqui. Ei! Já tá cuzando, já. Ai, cuzão gostoso. Se ele te pegar, fodeu. Puta que pariu. Se ele pegar, ele só vai fazer eu sentir medo. Ah, tá. Eu tô tudo fudido, já. Cadê? Ele tá? Correndo atrás de você ainda? Tá. Tem certeza? É, ele tá, mas não tá ao mesmo tempo. Mas não faz diferença, sabe? Por quê? Você tá tocando a musiquinha que tá dando bom. É, só tocando a musiquinha que tá dando bom. Exato. Você matou a pau agora, hein? Eu acho. Vamos sair pra fora e ver o que acontece. Ih! Acusou? Não acusou. Ele não tava te seguindo. Ele não tava me seguindo. Porra, jura? Vou morrer, eu preciso comer. Vou comer. Nossa, que caralho, velho. Eu podia ter parado. Se eu demorar 10 minutos, esse é um outro episódio. Fechou? Fechou, fechou. Se puder... Então, caso esse seja um outro episódio, bem-vindos a mais um episódio de Cartito. Se não for, é a mesma coisa, só ignore. É assim que a gente funciona aqui. A gente funciona do jeito que a gente gosta e do jeito que a gente... É, é. A micro pequena empresa é nossa. É, então. A gente faz o que quiser. Nós somos os chefs. Os chefs? Os chefs? Gostei, cara. Olha que puto, trapalhão. Não sei como ele... Sempre que eu era moleque, eu sempre queria comer lanche igual eles. Um lanche gigantesco. Mas agora quando eu vou em hamburgueria, sabe aquelas hamburguerias gourmet? Sei. E o lanche é pequenininho, de natural. Aham. Aí eu pego o lanche um pouquinho maior, já não dá pra pôr na boca aquela porra. Você já não consegue, né? É. Aí eu fico pistola, porque não dá pra comer. Aí eu fico... É. O Scooby Dum me enganou essa vida inteira. O Scooby Dum me enganou todo tempo. Todo tempo eu queria ser igual eles e eu descobri que não sou. Banda de filha da Pex. Não tem como ser foda. Não tem nenhum item. Ah, ele... Ele é quem? Já, é ele. Ele vai vir? É, agora não tem como ele... Agora não tem como. Agora acusou. Putz. Putz, a lá miséria. Putz, fiquei preso na parede. Deu bom. Deu bom. Olha lá. Não, Daphne! Que isso? É com isso que ele assusta. Sério mesmo, esse era o plano. Os jovens venceram novamente. O cara desse cara é muito bom. O que vai acontecer aqui? Ele precisa de uma voz boa, Canelo. Hey! O que vai acontecer aqui? Gostei. Gostou? Gostei. Eu me esforcei bastante. Gostei. Ele morreu porque caiu um bagulho de areia na cabeça dele, só que ele justamente está usando um capacete que é para não acontecer nada. Para não morrer. Mas ele é só um velho, olha lá. Porra, era o Mr. Wiggles. É o único cara que apareceu sem ser o policial. Tem museus, creator. O que ele estava fazendo? Ele estava apenas usando o cavaleiro negro para assustar as pessoas. Por que não, né? Safado demais. E continuar a ser o plano? Qual era o plano? Com todo mundo com medo do museu, ele teria tempo para forjar as pinturas e roubar as originais. Que ele puder vender no mercado do negro. Nossa, que profundo. Porra! Caralho! Você subestimou o joguinho de Mi A4, né? Ele nem falou absolutamente nada. Eles simplesmente tomaram essa... Decidiram, né? Calma aí, quer ver que eu vou falar o que você estava querendo fazer. Eu sou o Mr. M. E eu teria conseguido se não fosse por essas crianças idiotas. E o Scooby-Doo fez um bom trabalho. E esse cachorro burro, Scooby-Doo. E você querendo expulsar a gente do museu ainda, gordinho. Olha o que a gente fez por você. É, seu bosta. A gente não pediu um real em troca. A única coisa que não faz sentido é porque que o Salsicha... Hã? Made out to R. Necros. O Scooby-Doo é muito mais eficiente. Ah, tem outro mistério. Tá linkado. É um gancho já. Boa aí, legal. Eu acho que é um mistério melhor pra polícia. É o que eles iam fazer sempre. Ao invés de se enfiar o nariz nas coisas, chamar a polícia. Talvez seria bom. Eles ganharam dinheiro fazendo essas coisas? Mas a polícia só ia sair e arquivar a porra do negócio. E nunca ia mais mexer, né? E nunca ia fazer... Nossa lá, hein? Urra! Essas crianças se estragaram dos meus planos. O Scooby-Doo é muito mais eficiente que a polícia. Nossa, o... Aquele filme Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Saca? Nossa, antigasso, lembro. Puta medo que eu tinha daquela porra, velho. Lembro, lembro. Quando mostra que os zumbis eram de verdade ainda por cima. Ó, morri. Não era Manny. É, não era Manny. É, esse cara é o culpado, é claro. É o único que vai aparecer realmente. Eu acho que não. Acho que essa missão tem mais Manny. Eu lembro que ela era mais complexona, saca? Legal. Mas vamos ficar por aqui. É, porque esse jogo... A gente vai jogar outro jogo e esse jogo não é tão emocionante assim. É, é verdade. Isso é divertidinho mesmo. Mas é legal, é divertido. É legalzinho, né? Eu prefiro o jogo do Scooby-Doo assim do que de plataforma. Porque era isso que era o desenho. É. Falei disso, Wilson. Era como se fosse um episódio. Mas seria legal se fosse desenhado ao invés de ser 3D. Porra. Nessa época eles queriam fazer tudo 3D. Então eles... Faz o Scooby 3D. E deu bom. E deu bom. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Olha esse... Agora esse cara aqui... Ah, não apareceu a fotinha dele, então foda-se. Eu vi. Você viu por uns 2 frames. Eu vi, eu vi. Então foi legal.